Música O projeto de extensão Aula Aberta segue produzindo encontros especiais cheios de informação, troca e cultura Em nosso segundo evento presencial de 2022 recebemos o editor, poeta e produtor cultural moçambicano Amóssimo Cavelli no campo Zoom do Cefete MG Ele falou sobre o mercado editorial de Moçambique e sobre os desafios de produzir literatura com uma estrutura limitada que adia o futuro cultural do país Boa noite, Cefete Boa noite a todos, boa noite aqui nas Gerais É uma grande hora estar nesta casa que é a casa que desenvolve estudos e cursos relacionados com a questão editorial da comunicação e das letras Eu, enquanto escritor, enquanto jornalista cultural enquanto curador de festivais literários Creio que estar aqui significa muito mais que uma relação de cooperação intercultural e cooperação literária e, acima de tudo, de resistência editorial O convidado abriu espaço para o diálogo trazendo temas como a produção literária e a relação entre países lusófonos as construções e a demarcação do espaço moçambicano nesse contexto Recebemos alunos da graduação em letras, tecnologias da edição do Cefete bem como estudantes do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagens O Pós-Ling, que aprofundaram o bate-papo com observações e questões sobre a temática apresentada por Muka Velha Na conversa, eu vim para a palestra do Amor Eu tenho grandes expectativas porque ele conhece muito sobre o cenário editorial moçambicano Então, assim, é um contato canva, é muito rico para conhecer o mercado de moçambique o mercado editorial, as editoras, tem as grandes editoras, tem as editoras independentes Ele conhece as grandes, as pequenas A realidade editorial moçambicano tem grandes expectativas e eu sei que ele tem muito a ter sentado na minha pesquisa E é muito enriquecedor ter alguém que está livre dele aqui para dar uma palestra para todos nós Meu nome é Luiz Henrique Oliveira, professor aqui do Cefete Estou extremamente honrado em receber o nosso diviníssimo poeta aqui na aula aberta Uma oportunidade ímpar para que possamos conhecer um pouquinho mais não só das edições em Moçambique, mas da literatura contemporaníssima feita agora, no instante já, nesse mesmo país É uma oportunidade também para que possamos entender o trânsito indireto entre ideias envolvendo Moçambique e Brasil Se você não conhece o Aula Aberta, venha para cá também Nessa edição, além de recebermos um convidado internacional nosso projeto contou com a parceria do grupo de pesquisa em poéticas, telemáticas, cibernéticas e impressas o Tecnopoéticas, representado pelo professor Rogério Barbosa que marcou presença em nosso aula aberta Eu sou o professor Rogério Barbosa da Silva Hoje, aqui no Cefete MG, estamos recebendo o poeta Mosse Mucavelli poeta moçambicano e editor que traz para nós hoje uma conversa sobre os desafios moçambicanos no mundo lusófono É importante um evento como esse para países de língua portuguesa Um país que nós conhecemos alguns autores de maior destaque Mas não conhecemos a produção mais interior, a produção mais cotidiana Então hoje o Mosse vai falar para nós um pouco da produção contemporânea, da produção jovem de Moçambique do problema das questões editoriais do problema das questões editoriais desse país E é uma aproximação, então, com um país de língua portuguesa, o Brasil que tem muito a ver também tropicalmente com o Moçambique E, óbvio, estamos todos num contexto de reflexão das tradições literárias brasileiras, portuguesas e moçambicanas Ao final, tivemos um mini sarau, prestigiando a escrita do poeta africano fechando esse encontro da melhor maneira possível O medo é uma voz nostálgica que se espalha das nossas dores embriagadas de insônias circulares Quando tudo se recompõe no álbum de fotografias Acompanhe o Aula Aberta no YouTube e não perca o próximo encontro do nosso projeto Até mais! Tchau! Tchau!